O Pato começou com tudo em Campo Mourão. Ian cobrou escanteio e Caio Barros fuzilou o goleiro bigode. 1x0 o Pato pela nona rodada da Série Ouro. Mas na jogada de Guilherme, passe para Pedro Carioca que cruzou e Guilima empatou para o Campo Mourão, 1x1. A resposta do Pato foi imediata. G para André que cruzou e Ian colocou o Pato em vantagem, 2x1. Pressionando na marcação, o Pato roubou. Ian para André que devolveu. Ian serviu Danilo Barom, 3x1 Pato Futsal. O Pato estava ligado no jogo. Ian tocou para G que limpou a marcação e fez um belo gol. 4x1 Pato Futsal no primeiro tempo. Na segunda etapa, Guilherme avançou e descontou para o Campo Mourão. Placar final, Campo Mourão 2, Pato Futsal 4. Na tabela atualizada da Série Ouro, o Chopinzinho lidera o Grupo A com 14 pontos. O Campo Mourão no mesmo grupo tem 11. Já o Pato se isola na liderança do Grupo B com 17 pontos. E aí E aí Obrigado.